Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu trago pra vocês o Rumo ao Estrelato. Eu fiz uma enquete na minha comunidade do YouTube perguntando sobre o que vocês queriam assistir no canal e o Rumo ao Estrelato foi o escolhido. Assistam esse vídeo até o final e já deixem sua opinião sobre o modo Rumo ao Estrelato. Deixem o like para saber se vocês gostam e deixem nos comentários se eu continuo com o personagem ou se vocês querem algum personagem específico. E o time escolhido aleatoriamente foi o Esporte Recife. Então beleza, vamos lá, vamos começar aqui a nossa jogatina, vamos jogar aí com o Esporte, vamos avançar o tempo aqui. Mas primeiro vamos dar uma olhada aqui no menu do jogador, tentar escolher o nosso número de camisa. A gente começou com o número de camisa número 4 aqui, eu vou tentar trocar, vou pegar um outro número aqui. A número 7 já está com o Neilton, dificilmente ele vai querer trocar, então a gente pode tentar pegar uma outra aqui, talvez a 8, a 19. a 22, a 23, vamos tentar pegar a 17, pegar a camisa 17. Você pode fazer um pedido para alterar o número da sua camisa para 17, o clube levará alguns dias para responder. Continuar? Sim. Beleza, então a gente vai tentar trocar o número aí para 17, porque o número 4 não cai bem com a gente, com o nosso jogador que é um atacante, então cai mais para defensor. Vamos avançar aqui, beleza? Beleza, a gente avançou aqui, vamos ver o que aconteceu. Primeiro dia da janela de transferência, passou o dia, Fortaleza Esporte Recife, vamos ver aí. Menu do jogador, mensagens, aviso de chegada assistente, seu número preferido. Boa notícia, você vai usar o número preferido no uniforme, já estão preparando a sua nova camisa. Então a partir de hoje você vai vestir a camisa 17, só não se esqueça de fazer juiz ao seu número. Beleza, então a gente conseguiu trocar aí para a camisa 17, vamos usar a 17 a partir de agora. Vamos voltar lá e vamos para o nosso jogo. Próxima partida. Vamos ver aqui, a gente não está entre os titulares, a gente não vai começar a partida, vamos começar no banco. Mas beleza, vamos assistir aí a partida e ver se a gente entra aí no decorrer do tempo, beleza? Tomara que a gente consiga entrar aí no finalzinho do primeiro tempo para o segundo, para a gente poder tentar fazer alguma coisa aí e melhorar nosso jogador aí, beleza? O jogo vai começar aqui. Lembrando, se você curte esse modo aqui de rumo ao estrelato, já deixa o like aí, comenta aí para eu saber se vocês estão curtindo, beleza? E vamos começar aqui. E beleza, e começa a partida aí. Fortaleza contra o esporte, nosso time aí. Vamos ver se a gente consegue conseguir um resultado positivo dessa vez aí, nesse primeiro jogo, né? E que a gente consiga entrar aí para poder ajudar o time a conquistar alguma coisa aí, beleza? Bom, a gente consegue avançar aqui um pouco? Vamos avançar o jogo para ver se a gente consegue entrar aí na partida. E a partida está rolando aí. Já temos seis minutos de jogo. Nosso time está bem ofensivo, está trocando passes ali. Vamos ver se a gente consegue aí fazer um golzinho aí com o nosso time. Beleza. Chegando bem ofensivamente ali na frente da área do adversário, do Fortaleza. Vamos pular a cena. Beleza, o Hernanes que vai chutar. E bateu na barreira. Olha! E saiu o gol do nosso time, esporte. Jonas Toró fez o primeiro gol. Estamos ganhando de 1x0 aí, nessa Copa do Brasil. Isso aí já é vantagem para a gente. Vamos ver o gol. Bateu na barreira. O Jonas pulou por cima do goleiro e do zagueiro e conseguiu cabecear e fazer o gol. Nosso time já está ganhando de 1x0, galera. Beleza. Vamos torcer aí para a gente conseguir entrar aí nesse jogo. Para a gente conseguir ajudar o time aí a fazer um golzinho também e melhorar o nosso jogador. Fortaleza está meio assustado. E o esporte está conseguindo até chegar bem no ataque. A gente já está fazendo um bom resultado aí. Mas vamos ver se a gente consegue entrar aí no jogo. Time bem defensivo aí. Rafael Tire. Rafael Tire. Sander. Rafael Tire. Nosso goleiro é o Carlos Eduardo. Vamos ver se a gente consegue entrar aí no finalzinho do primeiro tempo ou no segundo tempo mesmo. Fortaleza agora está tocando a bola ali na defesa. Está com um toque de bola ali mais tranquilo na defesa. Nosso time vai tentar atacar de novo. Nosso time está bem mais ofensivo. O Sander está com a bola. Vamos avançar aqui para ir mais rápido. Iago Pikachu. Lucas Lima. Vamos embora time. Vamos embora. Vamos tentar ampliar o resultado aí para a gente garantir o resultado. Opa. Impedimento. Impedimento. Vamos sair com a bola aqui. Sabino. Sai tocando no goleiro. Carlos Eduardo. Tire. Vai tentar fazer um lançamento. Não, não. Recou a bola. Uma tabelinha. Jogou para frente. Muito forte a bola saiu. Só com bola e tudo. Vamos ver se no segundo tempo o nosso jogador entra aí. Para a gente conseguir ajudar o time, né? Porque o time não está tão ofensivo mais agora como no começo. Foi só aquela pressão inicial. Opa. Roubado de bola. Nossa. Tocou muito mal. Recuperamos a bola. Tocou errado de novo. A nossa defesa não está bem. Está tocando muito mal. Nossa. Que jogada. Iago Pikachu empata o jogo para o Fortaleza. Deixou o Iago Pikachu na cara do gol. Vamos ver esse lance. Olha. Botou ele na cara do gol. Ele passou lá por trás do zagueiro. Passou por trás dele e chutou. Cruzado. Não teve chance para o goleiro aí. Beleza. Finalzinho do primeiro tempo. Acabou. E agora vamos para o segundo tempo. Vamos torcer aí para que tenha mudanças. e que a gente consiga entrar aí e ajudar o time de algum jeito. Vamos lá. Ainda nada. Não teve substituição. Vamos embora, técnico. Bota a gente para jogar aí. A gente resolver esse jogo. Vamos embora. Contra-ataque. Vamos embora, time. Bora, esporte. Bora, bora. Pressiona essa saída de bola. Pressiona, pô. Pressiona. Boa. Boa, boa. Everton. No Sabino. O time está com um problema nesse meio de campo para frente aí. Os volantes estão tentando fazer um lançamento direto para os atacantes. E estão errando ali na saída de bola. A bola teria que chegar no meio campo armador ali para tocar a bola com mais qualidade. Olha o perigo. Vem o Fortaleza aí. Cruzamento. Quase. Ainda bem que não fizeram. Lucas Lima. Lucas Crispim jogou. Quase, hein. Quase a virada do Fortaleza. Bora, técnico. Chama a gente aí para jogar. Vamos ver aqui o nosso time como que está armado. A gente está jogando com três atacantes. Dois pontas. Um esquerdo, um direito e o André como centroavante. Então, tem como tirar um deles ali e colocar a gente para jogar. Tirar esse Jonas Toró aí e colocar a gente para jogar. cruzamento. E setenta minutos já. E nada de chamar a gente para jogar. Eu acho que essa partida o nosso jogador não vai entrar ainda. O técnico não chamou a gente. O Jonas Toró não está fazendo muita coisa. Pelo menos por enquanto não. Bom, ele está conseguindo tocar, fazendo as jogadas ali, mas não está resultando em gol. Vem o Fortaleza. Agora que no próximo jogo a gente consiga entrar. Se a gente conseguir manter esse resultado aí um a um, pelo menos, não tomar mais gol, já está bom para a gente levar para o próximo jogo. Na verdade, aqui, acho que a gente está jogando na casa do Fortaleza, né? Então, a gente tem que fazer o nosso dever em casa. Bora, esporte. Oitenta e cinco minutos, é. Nosso jogador não vai entrar até agora nada. O técnico não chamou a gente. E o jogo está acirrado. O Fortaleza pressionando quase. Quase sai um gol ainda do Fortaleza. Ainda bem que não saiu. E acabou o jogo. Esse aí foi o primeiro jogo do Rumo ao Estrelato. Nosso jogador ainda não entrou. A gente não foi chamado da primeira vez. Beleza? O jogo terminou empatado um a um. O esporte começou pressionando, dominando bem o primeiro tempo, mas no segundo tempo não conseguiu fazer muita coisa. O Fortaleza conseguiu o empate e começou a pressionar bem aí. Então, pelo menos a gente já conseguiu a nossa camisa. Vamos passar aqui para a próxima partida. Ver como que ficou. Na primeira fase, o Flamengo ganhou de um a zero. O Curitiba ganhou de um a zero. O Atlético Goianiense ganhou de um a zero. O São Paulo, quatro a dois. Santos, três a zero. Botafogo, um a zero. Fortaleza e Esporte, que foi o nosso time, empataram. Atlético Mineiro, quatro a zero. Palmeiras perdeu de um a zero para o Vila Nova. Cruzeiro ganhou de dois a zero. Bahia, um a zero. Internacional, dois a zero. Grêmio, dois a zero. América perdeu o Flamengo de dois a zero. Ceará, um a zero. E Corinthians, três a um, no Guarani. Esses foram os primeiros jogos da fase do rumo ao estrelato. A gente não começou jogando aí. Ainda não estreamos, mas o nosso time já está jogando aí. Quando a gente estrear. Olha, nosso jogador até evoluiu sem jogar. A gente começou no coveral 70, já subimos para 71. Beleza, isso é ótimo. Próxima partida, se a gente jogar, vai ser melhor ainda. A gente já vai ter um pouquinho de nível de jogador ali para a gente conseguir atuar aí no nosso time. Beleza? Semana de contratação. Não aconteceu nada aqui. Beleza, então a gente conseguiu aqui a nossa camisa 17. Não jogamos a primeira partida. Espero que a gente jogue no jogo de volta. Então, eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam desse estilo de jogo do rumo ao estrelato. Vamos torcer que no próximo jogo o nosso jogador entrar aí e jogar. Vocês me falam aí o que vocês estão achando para eu trazer aí para o canal mais vezes. Deixa o like aí, deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Obrigado por ter assistido até aqui. Siga-me nas minhas redes sociais na descrição do vídeo. Fiquem ligados na aba comunidade para responder as enquetes que eu faço para eu trazer mais conteúdo que vocês gostem para o canal. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até mais. Fui!